Um apoio importante aí para o Lula, que tem um peso histórico, obviamente. Vai lá. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, gravou um vídeo de apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Esse material é considerado um dos mais importantes obtidos até agora pela campanha do petista, já que Barbosa foi o relator do Mensalão no Supremo, foi crítico dos últimos governos petistas e, em 2018, cogitou disputar a presidência pelo PSB, tinha bons índices de intenção de voto. Agora, ele resolveu apoiar Lula contra Bolsonaro. Quem fez o meio-campo para que esse vídeo saísse foi o vice de Lula, o ex-governador Geraldo Alckmin. Nessa gravação, o ex-ministro faz duras críticas ao presidente Bolsonaro e defende o voto em Lula. A fala do ex-ministro é muito dura. Ele diz, por exemplo, Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo nessa relevância. Obviamente, o peso do apoio do... Escrevi hoje de manhã a respeito do Joaquim Barbosa. Alguém pode perguntar, quantos votos tem Joaquim Barbosa? Não sei quantos votos tem. Eu sei que ele figurou, como o texto lembra, ele figurou como candidato e tinha mais votos do que todos esses que estão aí, se são feitos ao Lula e ao Bolsonaro. Mas depois ele desistiu do pleito. Ele foi o relator do Mensalão. O PT foi um dos alvos do Mensalão, mas não só o MDB, também foi todos os partidos que apoiam o Jair Bolsonaro. O presidente do partido Jair Bolsonaro foi preso à esteira do processo do Mensalão. O Joaquim Barbosa tem... Ele é reconhecido como uma figura ligada ao combate à corrupção. Suponho que se ele achasse que o Lula é uma figura pessoalmente corrupta e não sei o quê, acho que esse apoio não viria. Agora, de qualquer modo, apesar de todas as distinções que ele teve com o PT, e teve e as teve, ele está dizendo, segundo a ótica dele, que um valor mais alto se levantou, independentemente de restrições que ele possa ter no terreno político. É isso? Isso que eu falo aqui, explicando a natureza de uma adesão como essa, fica tomando assim, ah, está vendo, está defendendo, não, queridos. Eu posso omitir que o Joaquim Barbosa, com o peso que tem, aliás, eu acho que foi uma das adesões mais importantes que o Lula teve. E acho que é isso mesmo. Ele está dizendo, colocando um outro valor acima até das divergências políticas.